Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Falando de Oyo, a gente vai trazer aqui alguns e aí os de eixo fixo, né? De eixo fixo, eixo de madeira, os clássicos mesmo, né? Da marca aqui no caso da Fever e a gente vai explicar um pouquinho mais como que é toda essa questão aí, tá pessoal? Aqui eu tenho três para mostrar para vocês que eu recebi, eu tô bem feliz de mostrar aqui para vocês, da Oyo Brasil, pessoal. A Oyo Brasil que atualmente é a maior loja de Oyo's online do Brasil, com certeza tem uma série de modelos, a gente até fez vídeo mostrando, né? E comentando todos os modelos, qual que era bom, qual que valia a pena, né? Eu fico um vídeo bem legal, recomendo para ver. Mas aqui, o vídeo de hoje, a gente vai mostrar sobre esses modelos aqui, tá pessoal? Eu vou já abrindo, né? O saquinho dos três é igual, um saquinho bem simples, mas bem simpático aqui com o Oyo, né? Alguns até vêm com cordinho, quando você compra lá, você recebe cordinhas extras junto, né? E enfim, pessoal, vamos abrir aqui. Eu vou rasgar tudo, mas faz parte do trabalho, né? Eu vou abrir os três aqui. Belezinha, aqui estão os três que eu tenho para mostrar para vocês. Eu quero muito que a câmera pegue um detalhe bem específico, bem particular deles que me levou a fazer esse vídeo. A Fever, a gente até fez vídeo aqui no canal com o Oyo's da Fever. E o que acontece, pessoal? A Fever marcou a infância e adolescência de muita gente, né? A Fever era uma marca, e eu digo era, porque ela não está mais em atividade, né? Pelo menos não com o Oyo's. Muita gente conheceu, fez muito sucesso, principalmente, se não me engano, na região nordeste do Brasil, mas fez sucesso no Brasil inteiro, né? Eu sei que teve muita gente em São Paulo que começou a jogar por conta das ações promocionais da Fever, só que, infelizmente, a Fever fechou e já tem vários anos. Eu não sei exatamente quando que a Fever deixou de operar, mas eu acho que já faz uns 10 anos, por aí, talvez até mais. A Fever tinha uma série de modelos, né? Que o formato do Oyo era um pouco diferente desse daqui, né? Mas quando a gente for testar esses Oyo's, a gente vai mostrar o tradicional da Fever também. O Oyo tradicional da Fever, ele não é arredondado assim, ele é um formato reto, chapado, certo? Esse daqui é arredondado, como vocês conseguem perceber, ok? Só que tem um detalhe, esses Oyo's aqui, eles são da Fever e, ao mesmo tempo, não são. É meio difícil de explicar, mas a gente vai tentar. A Fever parou de operar faz vários anos. Só que a Fever tinha feito aqui, ó, pessoal, esses stickers, esses desenhos aqui, pra colocar em Oyo's futuros que nunca acabaram sendo produzidos. Então, a Fever produziu essas estampas aqui, tá vendo? Olha a coloração linda aqui, ó, brilhante, né? De todos os modelos aqui, tá vendo? Você encontra essas mesmas estampas aqui em Oyo's da Fever, só que não brilhante. Brilhante é algo exclusivo desses modelos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, foi feita a produção disso aqui, só que nunca chegaram a ser colocados nos Oyo's. Anos depois, né, essas estampas foram reaproveitadas e utilizadas nos Oyo's de eixo fixo, que tem como base, né, como base, né, pra sua construção, o modelo da York de eixo fixo. É exatamente igual um Oyo da Fever? Não. Como eu falei, ele muda, a gente vai ver isso na segunda parte. Mas, em termos de qualidade, eu diria que é equivalente. Eu, pessoalmente, gosto bastante de Oyo's de eixo fixo, que tem esse formato mais arredondado, né, os da Fever, pelo menos os que eu tive, eram todos retos aqui, né, chapados. E os da Fever são um pouquinho mais pesados, mas eu, sinceramente, acho que esses aqui, que tem como base o corpo, né, da York, eu acho que são muito bons também. São um pouquinho mais leves, eu acho que até melhor pra fazer manobras com voltas e voltas, mas aí chega a uma questão de ser gosto pessoal, tá? De qualquer jeito, são Oyo's muito bons, tanto os da Fever, quanto o eixo fixo aqui da York, que tem aqui, né, que são agora da Fever, tá, pessoal? Infelizmente, a Fever não tá mais em atividade. Alguns Oyo's da Fever você ainda encontra vendo, inclusive, no nosso site, falando de Oyo. Mas isso, os Oyo's da própria Fever, né, vão ficar cada vez mais raros e mais difíceis, porque, afinal de contas, não estão sendo produzidos mais. Esse branquinho aqui, com cor preta e a estampa branca, eu achei fantástico, acho que foi, acho que dos meus três aqui, foi o que eu mais gostei, esse daqui, ó. Bom, vamos dar uma jogadinha com esses caras aqui, né, com esses Oyo's que a gente recebeu, e fazer mais alguns comentários a respeito, né? Oyo's de eixo fixo aqui, pra fazer as manobras clássicas, que todo mundo conhece, né, que a gente vai testar agora. 3, 2, 1, e foi! Maravilha, pessoal, estamos aqui pra testar os nossos Oyo's brilhantes da Fever. Aqui, eu peguei esse branquinho aqui pra dar de exemplo, tô com a cordinha que veio no Oyo, que a gente viu agora há pouco, né, e a gente vai jogar e fazer alguns comentários. Esse daqui, os Oyo's da Fever, são muito conhecidos por serem Oyo's de eixo fixo, ou seja, você vai fazer as manobras tradicionais com ele. Balancinha, cachorrinho, de repente alguma coisa um pouquinho mais avançada, como um trapézio, né, claro, as voltas e voltas, as famosíssimas voltas e voltas, você vai fazer a volta ao mundo, e uma série de outras manobras aí, né, algumas figuras, algumas bandeiras, e assim por diante. É, como eu falei pra vocês, esse aqui é basicamente um Oyo's da York com as estampas da clássica Fever. Então, você vai fazer manobras aqui, que são as mais tradicionais, as mais conhecidas, você não vai conseguir fazer manobras muito avançadas com o Oyo's de eixo de madeira. Eu até vou tentar aqui, porque eu tenho uma habilidade com o Oyo's de rolamento, que me permite tentar coisas com o Oyo's de eixo de madeira. E vocês viram, eu tô aqui com uma cordinha que veio no Oyo, eu não troquei, não fiz nada, eu só peguei, abri e joguei. Então, esse Oyo aqui, ele não vai ser um indicado pra você fazer esse tipo de manobra que eu tô fazendo, porque ele é muito estreito, como vocês estão vendo, pra encaixar na corda. Mas é um ótimo Oyo clássico, um ótimo Oyo de eixo fixo, pra você dar uma brincada aí, dar uma testada, fazer algumas manobras, aprender algumas coisas, certo? Fazer umas voltas e voltas aí. Ah, Patrick, mas eu conheci os Oyo's da Fever mesmo, e eu acho que eles eram melhores. Vamos ver. Estou aqui com o Oyo clássico, tradicional, da Fever mesmo, aquele com formato mais achatado aqui, mais reto. Dá diferença no formato dele, ele é mais pesado, eu tô colocando uma corda aqui nova da Timeless, então acho que vai até dar pra ver melhor no vídeo. É um Oyo muito bom sim, também, de eixo fixo, de eixo de madeira, mas eu não acho que dá tanta diferença não. Esse daqui, ele parece ser um pouquinho mais estreito ainda nessa parte aqui, pouca coisa, tá? Mas eu acho que é um pouco mais estreito, né? E esses aqui estão ficando mais raros hoje em dia, porque a Fever parou de produzir Oyo's mesmo faz vários anos. Mas serve pra você fazer o mesmo tipo de manobra, basicamente, tá? Sem tirar nem pôr. Em tempo de giro, eu acho que dá praticamente a mesma coisa, tá? Os dois modelos, não acho que dá muita diferença não. Mas esse daqui, talvez esteja melhor por conta da corda. O que acontece? Eu tô usando uma corda da Timeless, que eu digo pra vocês aqui no canal, que são as cordas que eu sempre uso, né? Basicamente. E é uma corda um pouquinho mais grossa do que as que vem quando você compra um Oyo na Oyo Brasil. Ah, Patrick, que diferença faz? Faz a diferença no seguinte sentido. Esse daqui, a corda, parece que ela desliza um pouco mais no Oyo. Dependendo do jeito que você jogar, do jeito que tiver aqui a corda, pode ser que seja um pouquinho mais difícil pra você puxar e voltar pra mão. Ao contrário de uma corda, sim. Mas é uma coisa da corda, não é nem do Oyo a diferença. Mas enfim, pessoal, os Oyo's da Fever são excelentes pra jogar. Seja a versão antiga, seja a versão aqui da Oyo Brasil, com essa estampa boleada e brilhante, tá? Eu gosto bastante, é um dos meus formatos preferidos pra jogar Oyo de eixo fixo. E você, já teve um Oyo da Fever? Já teve um Oyo desse daqui? Já teve um outro Oyo de eixo fixo? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, aproveita pra deixar o seu joinha, pra se inscrever no canal, porque daí sempre que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. E claro, acompanhar os nossos próximos vídeos. Por esse vídeo a gente fica por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.